Olá, meus amigos. Como é que vocês estão? Mais ou menos, não é? Eu também já estive melhor. Sabe o que é que está a acontecer agora? Eu estou na margem sul a representar isto. Vocês irão abrir os olhos e, infelizmente, algo novo está a acontecer. Mas o que é que quer dizer isto? Corta. Corta isto. Corta. Estás preso a uma operadora durante dois anos. Queres ser aquilo que é? Queres vir aqui? E o teu telefone fixo? Conta quantas vezes é que usaste? Pois é. Pois é. É a tua mãe que está a pagar. Mas há alguém que está a pagar. Não devia. Não devia. Isto agora vai mudar, meu amigo. Tu agora podes estar como operador e só pagares aquilo que usas. Tens lá o telefone fixo em casa? Quantas vezes é que usas? Nunca. Nunca. Tens um contrato mal com a operadora. Tem o fó lá para o meio. Sim. Muito mal. Quando acabar o vosso contrato com a operadora que vocês têm, pensem em algo novo, ok? E paguem só aquilo que vêm. Porque muitas vezes vocês têm lá canais de... sobre cães e vocês só curtem gatos. Vocês agora podem só pagar os canais que realmente vêm. novo.pt. Está bem? É a dica do amiguinho Rui Unas. Adeus. Novo. É justo.